Ei, seus lindos! O mapa se chama Collect Stars for UGC, esse mapa bem aqui. Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox. Eu te apresento a Contos Store, a melhor loja de Robux barata no Discord. Além disso, você pode comprar vários itens e gamepads dos jogos do Roblox, como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros. Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E se você quer aprender a conquistar o Robux, entre no link do meu perfil. Então, galerinha, entrando no mapa, a gente tem os UGCs bem aqui. Temos esse cabelo, temos essa face aqui super fofa, esse outro cabelo aqui que é igual, só que loiro, e outra face. Todos eles precisam de uma quantidade de estrela, pessoal. Tanto essa face e tanto essa face precisam de 20 mil estrelas e os dois cabelos de 30 mil estrelas. É bem tranquilo, pessoal. Tudo que você tem que fazer é ficar andando pelo mapa. E aqui você vai ver que vai ter algumas estrelas espalhadas. E aí você vai ter que ficar andando pra coletar essas estrelas. Elas spawnam toda hora no mapa. No caso, o menino acabou pegando uma estrela, mas é tudo bem. E aí você tem que pegar a quantidade de estrelas necessário. Ou 20 mil ou 30 mil, dependendo ali do que você quer. E se você não sabe quantas estrelas você tem, fica bem aqui, ó. Tá vendo? E aí é só você pegar a quantidade de estrelas necessário. O mapa se chama Asian Snack Tower. Este mapa, bem aqui. Este mapa aqui, pessoal, basicamente é aqueles mapas onde a gente tem os towers. E aí você pode estar fazendo qualquer um deles. São estes towers bem aqui. Basicamente, pessoal, este daqui é o item que você vai poder estar pegando dentro do mapa. E ele vai estar saindo agora, pessoal, no dia 31 deste mês, ok? E tudo que você precisa fazer, pessoal, é ficar 2 horas e meia dentro deste mapa, ok? Esse item vai estar saindo às 10 horas da manhã do horário de Brasília, tá? Lembrando que antes de você estar fazendo aqui o jogo, você tem que certificar que você segue aqui o Carme lá no grupo dele, tá? Porque senão você não consegue coletar o item. O mapa se chama E.LF Up. Este daqui é o mapa. E então, pessoal, assim que você entra, já apareceu aqui, olha. Complete a Big Race pra estar conseguindo tickets. Para que a gente consiga pegar o nosso item. Então, bora lá que eu vou explicar pra vocês. Olhem só, a gente já entra ganhando a chave aqui. Que vai ser necessária ali na frente. E tem também até mesmo esse Free o GC. Que assim que bater 120 mil likes, vai estar ganhando esse cabelo aqui dentro do mapa. Então, bora lá pra estar fazendo essa tarefa que é desse item super fofo. E nem é tão difícil, tá? Se vocês verem aqui, ó, tá colocando as tasks que a gente tem que fazer. A primeira é a gente estar abrindo a loja, que chama ID500. Pra isso, pessoal, você vai ter que, primeiramente, criar o seu shopping, tá? Geralmente, não vai aparecer já as lojas. Provavelmente, você vai aparecer sem nada. Então, você vai ter que ir apertando aqui, olha, nas coisas que forem aparecendo no chão. Pra você conseguir desbloquear a sua loja, tá? Mas essa parte é bem tranquila. É que nem aquele style com básico, sabe? Que a gente precisa evoluir e tudo mais. E aí, a gente vai ter que estar desbloqueando uma loja. No caso, a IDA, nessa loja específica. O meu já tá até mesmo com a setinha aqui mostrando, né? Que eu só vou ter como desbloquear a loja aqui no próximo andar. Se eu não me engano, é aqui, ó. Bem aqui. Que foi a única loja que eu não desbloqueei ainda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir em Build Store. Vamos estar clicando aqui. E clicar aqui, ó, no ID500, que é o primeiro. E colocar em selecionar a loja. Agora aqui, a gente vai ter que estar continuando a nossa criação da loja. Clicando aqui em todos esses botõezinhos que estão aparecendo no chão. Então, bora lá. É bem pouquinha coisa, tá, pessoal? Ainda mais se você já tá mais avançado aqui no joguinho. Você vai conseguir fazer essa parte bem rapidinho, tá bom? Acho que só tem mais alguns. Então, bora lá completar. Já completei, na verdade. E agora, a gente precisa, pessoal, da primeiramente vindo aqui na parte do Open Race Menu. Então, vamos clicar aqui e colocar em Star Qualifier. Então, você vai clicar aqui e vai começar uma corrida. Sim, pessoal, vai começar aqui uma corridinha que você vai fazer. E essa corrida é só pra gente estar realmente testando ali se a gente consegue estar usando a pista, tá? Então, bora lá. Porque a gente tá vendo se o solo tá bom. E é bom que você vai praticando aqui, tá bom? É bem rapidinho a corrida. Então, bora lá finalizar ela. Pronto, pessoal. Já tô chegando no final. E eu demorei literalmente um minutinho ali, tá? É bem rápido mesmo. Agora, a gente vai ter que voltar lá na nossa loja. Porque a gente vai ter que checar o nosso carro. Pra ver se ele tá com algum problema, tá? Então, vamos estar tirando aqui essa partezinha. Eu vou tirar o compasso aqui pra não me atrapalhar. Deixa eu apertar o Shift pra gente ir mais rápido. E vamos estar subindo aqui de novo na nossa loja. Vindo aqui, né? Porque a minha ficou bem lá atrás. Mas você pode fazer ela primeiro. Olha, ele já deu cheques. E agora, a gente vai ter que clicar nos Ezinhos. Então, clica aqui, ó. Nesse E. Vamos clicar em todas as rodas pra tá checando se elas tão tudo certinho. Porque depois disso, a gente vai precisar tá fazendo uma corrida, tá bom? Não precisa clicar aqui ainda no meio. Então, bora lá. Tá checando todas as coisas. Tem aqui no meio também. E agora, eu já tô checando o último. Pronto, pessoal. E agora, é só a gente tá de novo fazendo a corrida. Só que a gente vai fazer agora Star Indy 500, tá bom? E a gente vai ter que vencer das outras pessoas que estão aqui. Acho que são bots, tá? Não sei se são pessoas de verdade. Mas é bem tranquilo, gente. A pista não é tão difícil aqui. É bem de boa. Só não ficar se batendo muito aqui nas paredes. Que você consegue tá vencendo bem facinho essa corrida. Inclusive, se você tá assistindo esse vídeo até aqui. Coloca aí nos comentários a palavra carro. Que eu vou tá dando um coraçãozinho em todo mundo que comentar. Quero ver quem é um lindo e mais lindo e assistir os vídeos até o final. Vamos ver se eu vou conseguir finalizar essa corrida em menos de um minuto. Eu acho que eu consigo, hein? Que eu tô bem na frente. E já chegamos, pessoal. Eu acho que eu consegui passar do meu recorde. Prontinho. E agora a gente já conseguiu fazer os dois passos, pessoal. Agora vocês vão tá vendo nesse link que eu vou tá deixando no primeiro comentário fixado. É o terceiro link que tá no comentário fixado. Ele vai tá te trazendo para essa parte. Onde, pessoal, vou tá traduzindo aqui pro português pra vocês entenderem mais fácil. Aqui tá falando, olha, que é o Esquadrão da Beleza do LF Up. Tudo que a gente precisa fazer pra pegar esse item agora é conectar a sua conta Beauty Squad ou se inscrever. Então você vai clicar bem aqui e você vai colocar inscreva-se gratuitamente. E vai fazer aqui um e-mail com uma senha. E aqui, pessoal, você vai ter que criar a sua conta. Agora que eu criei minha conta, eu consigo fazer o meu login bem aqui. Pronto, já fiz o meu login. E agora a gente vai tá conectando a nossa conta do Roblox bem aqui. É só colocar em Conectar a conta. Fiquem tranquilos que isso daqui é do próprio site do Roblox, tá? Então podem ficar tranquilos, tá? Que não vai ter problema nenhum conectar essa conta. E depois, se você quiser desconectar, você pode. Eu vou ensinar como. É só colocar em Conectar. Você vai esperar carregar aqui. E aqui, pessoal, você vai tá selecionando qual conta você vai querer. Eu vou colocar a minha mesmo. E depois é só colocar aqui no botão azul de Continuar. E coloco em Continuar e Give Access. Agora sim, é só você clicar em Claim Reward, que seria pra gente pegar o nosso item. A gente vai tá voltando lá pra pasta do jogo, beleza? Olhem só, aqui já apareceu. E agora, Go to LF. Se a gente clicar aqui, ele vai mandar direto a gente pra parte do mapa, tá bom? Então vamos estar entrando de novo dentro do jogo. Pessoal, ainda tá carregando, mas já apareceu. Olha, Congratulations e tudo mais. Nananera. E vai já aparecer aqui, olha, pra gente pegar o nosso item. É só você clicar aqui e prontinho, a gente já coletou o item. Olha isso aqui, tem fofinho, pessoal. E se por acaso você quiser deslogar a conta lá que a gente criou, depois que você pegar o item, você vai clicar aqui, ó, em Mais, nessa opção aqui. Vai colocar aqui na parte das suas sessions, que seria ali onde a gente vai tá editando. E vamos tá colocando, pessoal, na opção de informações pra essa parte, onde a gente vai tá vindo em App Permissão, que é a última opção bem aqui. E é só você tá removendo aqui essas permissões. Eu vou remover todas que tão aqui. Então remove, e eu vou clicar em Remover. E pronto, pessoal. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Comente aí qual desses itens foi o seu favorito e qual você vai tentar pegar. Um super beijo até o próximo vídeo e tchau, tchau.